Mano, top tá até equilibrado, véi, quando tem que pontuar o suficiente, mano. Ô, véi, cês são um pouco chatos, graças a Deus. Não faz isso não, não faz isso não, Patulino, não faz isso não, Patulino. Nossa, deu certo! Bora que isso deu certo, eu não sei como, véi!